Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Vocês pediram, e hoje o canal traz uma homenagem aos jogadores da Copa do Mundo de 2006, que infelizmente já faleceram. Confere só! No histórico elenco togolês que conseguiu participar da Copa do Mundo de 2006, o zagueiro Massamasu Chongje foi sem dúvidas um dos grandes personagens. Já que além de ser um dos mais rodados daquela seleção, com quatro Copas Africanas no currículo, ele também já tinha uma longa experiência no futebol europeu, com passagens por clubes da Itália, dos Países Baixos e da Eslováquia. Até por isso, Chongje foi titular nos três Jogos de Togo naquele Mundial, com destaque para sua participação contra a Suíça, quando foi capitão da equipe. Logo após a Copa de 2006, o zagueiro togolês seguiu servindo à seleção, e por clubes optou por tocar sua carreira na Ásia. Primeiro, ele se transferiu para o Al Nasser, da Arábia Saudita, e depois passou por clubes do futebol chinês. Mas, infelizmente, no dia 8 de agosto de 2010, justamente na data em que comemorava 32 anos, Massamasu Chongje veio a falecer em seu país natal. De acordo com informações da imprensa local, ele estava internado em um hospital há dias, após descobrir um problema de saúde, e a causa oficial da morte foi uma parada cardíaca. Considerado por muitos uma das maiores surpresas na lista de convocados do Equador, o atacante Christian Benítez participou de um dos quatro Jogos do seu país na Copa do Mundo de 2006. Filho do ex-atacante Hermen Benítez, Chuchu, como era carinhosamente conhecido, tinha apenas 20 anos na época e era apontado como uma das principais revelações do El Nacional, um dos clubes mais tradicionais do Equador. Após essa participação na competição internacional, Benítez aos poucos se tornou um dos jogadores mais renomados de seu país. Na seleção, entre 2007 e 2013, virou titular absoluto e, em um total de 58 jogos, balançou as redes 24 vezes. Já por clubes, o atacante deixou o El Nacional em 2007 e brilhou com as camisas do Santos Laguna e América, dois dos clubes mais populares do México. Além disso, ele também chegou a ter uma breve passagem pelo Birmingham da Inglaterra. Entretanto, no dia 29 de julho de 2013, um dia depois de estrear pelo novo clube, o El Jaish do Catar, Christian Benítez faleceu horas depois de dar entrada em um hospital de Doha, com forte dor no abdômen. Segundo a autópsia, a causa da morte foi uma insuficiência cardíaca. A morte do jogador causou uma comoção tão grande no Equador que a Federação de Futebol Local chegou a aposentar a camisa 11 da seleção por um determinado tempo. Ídolo do Dinamo de Kiev, clube onde conquistou sete vezes o campeonato nacional, o volante Andri Guzim participou dos cinco jogos da Ucrânia no Mundial de 2006. Reserva no início, ele acabou terminando a competição como titular improvisado na zaga. Bastante rodado na seleção, Guzim deixou de ser convocado logo após aquela Copa, somando um total de 71 jogos e nove gols marcados. E por clubes, tocou o restante de sua carreira no futebol russo, até pendurar as chuteiras em meados de 2010. Logo em seguida, ele ingressou na carreira de treinador e, por duas vezes, chegou a trabalhar na comissão técnica do Anze. Mas, no dia 17 de setembro de 2014, o ex-volante faleceu com apenas 41 anos, vítima de um grave acidente de moto em Kiev. Destaque do Saprissa, um dos principais clubes da Costa Rica, o jovem zagueiro Gabriel Badilha entrou em campo no último jogo do país na Copa do Mundo de 2006, que, no caso, foi na derrota por 2x1 para a Polônia. Tratado como um defensor bastante promissor, Badilha tentou seguir sua carreira normalmente após aquele Mundial. Entre 2006 e 2012, ele somou convocações esporádicas para a seleção e, por clubes, além do Saprissa, também teve uma rápida passagem pelo futebol norte-americano. Mas, em meados de 2013, a descoberta de um problema no coração o obrigou a dar uma pausa na carreira. Ao todo, ele ficou afastado por seis meses até receber a liberação médica para voltar aos gramados. Depois desse susto, no dia 20 de novembro de 2016, Gabriel Badilha passou mal durante uma corrida de 10 quilômetros na cidade de San José e, infelizmente, apesar do rápido resgate, veio a falecer. Na época, ele tinha apenas 32 anos e havia acabado de largar o futebol para se dedicar à família. E, para finalizar, o meio-campista José Antonio Reyes era uma das principais estrelas da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2006. Mas, mesmo assim, sua participação foi modesta naquela competição. Nos quatro jogos da La Fúria, ele entrou em campo apenas uma vez, na vitória por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita. Esquecido na seleção logo após aquela Copa, Reyes seguiu uma carreira de muito prestígio na Europa. Após deixar o Arsenal ainda em 2006, ele defendeu o Real Madrid, Atlético de Madrid, Benfica, voltou ao Sevilla, seu clube de formação, e ainda se arriscou na China e se aventurou por clubes de divisões menores da Espanha. Até que, no dia 1º de junho de 2019, após sofrer um grave acidente de carro na cidade de Sevilha, o meio-campista não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 35 anos. Depois de uma investigação, autoridades espanholas confirmaram que o trágico acidente foi provocado por excesso de velocidade. Legenda por Sônia Ruberti